Olá, eu sou Adriana Navarrete Bianchi, coordenadora da Comissão de Casal e Família da FEPAL. Eu estou aqui para convidá-los ao nosso primeiro Encontro Entre, que acontecerá no dia 28 de maio, às 10 horas, horário Brasil. Este é gratuito, aberto ao público em geral e contará com tradução simultânea. Neste primeiro Encontro Entre, teremos o rico diálogo entre a psicanalista da Sociedade de São Paulo, Maria Aparecida Nicoletti e a historiadora argentina Mariana Cantarelli, que conversarão sobre famílias, passado e presente. O objetivo da nossa comissão com este projeto é difundir o conhecimento e incentivar o debate nesta área. E, por isso, promoveremos semestralmente o encontro entre a psicanálise de casal e família e outras disciplinas como História, Filosofia e Antropologia. Venha participar conosco deste encontro.